Então, contamos até 100, usando múltiplos de 5. Fácil, não é? Sim, professora. Ok, lista de tarefas. Terminar o desenho da aula de artes, encontrar meu lápis de cor amarela, treinar para a corrida de educação física, ajudar a mamãe a fazer biscoitos para a caridade e descobrir por que o meu peixe está triste. Ai, é muita coisa para fazer. Eu não sei quando vou conseguir fazer tudo isso. Luna, tá tudo bem? Ah, sim, Mimi, tá tudo bem. São só algumas coisas que eu preciso fazer, mas vai ficar tudo bem. E você, aconteceu alguma coisa? Você não parece muito bem, Mimi. Quer conversar sobre isso? Ai, é complicado, Luna, mas tudo bem. Parece que você tem bastante coisa para lidar. É, Mimi, mas são só coisas do dia a dia. Me fala, o que está te incomodando? Ai, é... Ah, bom, Luna, nós podemos nos ajudar, né? Com certeza, Mimi. Afinal, amigos são para essas coisas, né? Uhum. É, sabe, Luna, eu ando muito confusa. Confusa? Como assim, Mimi? Ai, é que eu sou muito tímida e eu não sei me expressar direito. E aí, os alunos novos já estão molhando estranho e... Ai, eu não sei fazer novos amigos. Ai, Mimi, calma. Eu vou te ajudar nisso. Nós vamos trabalhar com muita calma. Você pode esperar, né? Ok. E que tal se a gente começasse com algo bem simples? Tipo o quê? Hum, já sei. Você consegue pedir uma caneta ao Toshi? Caneta para o Toshi? Ai, eu acho que não, Luna. Eu sou muito tímida para isso. O que ele vai pensar de mim? Ele não vai pensar nada demais, Mimi. É só uma caneta. Você consegue fazer isso. Ai, ok. Acredita em mim. Eu consigo fazer isso. Toshi, será que você pode me emprestar uma caneta? É porque eu estou escrevendo um capítulo novo do meu livro e eu precisava de uma caneta. Ah, é claro, Mimi. Pode pegar. Muito obrigada, Toshi. Luna, eu consegui. Viu, Mimi? Deu tudo certo. Sim, e foi tão legal como ele entendeu o meu lado. Bom, agora vamos voltar a você. Toshi, você está bem? Ai, sabe, Luna. É que às vezes eu penso que as pessoas me acham arrogante por serem inteligentes. E é por isso que eu fiquei muito feliz quando a Mimi veio falar comigo. Bom, eu acho que você pode esperar mais um pouquinho, né? Toshi, você não é arrogante. Você só é super inteligente. Essa é uma qualidade incrível. Mas às vezes as pessoas me acham arrogante. Eu só queria ter mais amigos, sabe? Bom, eu vou te ajudar a resolver isso. Você disse que ficou super feliz quando a Mimi veio falar com você, certo? Sim, muito. E que tal se você sentar do lado dela? Aí vocês podem fazer o trabalho da professora juntos. Ai, mas você acha que isso vai funcionar? Claro, Toshi. Você pode usar a sua inteligência para ajudar os outros. A Mimi vai ver que você não é arrogante. Oi, Mimi. E que tal se a gente fizesse o trabalho juntos? Boa ideia, Toshi. Eu adoraria. Aqui. A gente pode começar assim. Caramba, Toshi. Você é mesmo muito inteligente e nada arrogante. Luna, o seu coração é do tamanho da lua. Bom, agora eu finalmente vou resolver os meus problemas. Eu acho que vai ter que esperar mais um pouquinho. Professora, você está bem? Parece um pouco desconfortável. Ah, Luna, eu estou triste. Os alunos me acham tão estranha, nem sei porquê. A qualidade das minhas almas se perderam. Eu não sou estranha para você, né, Calavonso? É, você parece um pouco estranha mesmo. Mas eu vou te ajudar nisso. Mãe, mas o que você pode fazer, Luna? É, bom, a gente pode começar dando uma mudada no seu visual. E que tal se a gente tirar essa aranha da sua cabeça? Ah, as virtudes. Ah, mas eu não estava na família há séculos. Ai, eu sei, professora, mas é que tem pessoas que têm medo de aranha, né? E se você tirar, talvez elas te achem um pouco menos estranha do que você já é. Medo de aranha, as pessoas aqui são estranhas. Eu devia ter medo de borboletas. Ah, mas eu tiro. Pronto, como estou? Você está ótima. Ah, legal, obrigada, Luna. Acho que agora as minhas almas vão melhorar. Como estão, crianças? Nossa, professora, você está tão normal. Sim, professora, você está muito diferente. Eu gostei. Obrigada, Toshi. Obrigada, Mimi. Ai, obrigada, Luna, amiga. De nada, professora. Fico muito feliz em poder ajudar. Sim. Bom, agora sim. Eu vou resolver essa lista de tarefas. Caramba, não vai dar tempo de fazer tudo. Ai, essa não. Eu ajudei todo mundo, mas e os meus problemas? Não vou conseguir fazer nada. Ai, eu me sinto tão cansada, tão sobrecarregada. Essa não. Eu estou tão perdida. Luna, agora nós vamos ajudar você. Você nos ajudou e agora é a nossa vez. Sim, vamos ajudar a resolver seus problemas juntos. Claro, você fez isso por nós e agora vamos retribuir. Muito obrigada, pessoal. Prontinho, Luna. Terminei o seu trabalho de arte. Ficou lindo, Mimi. Muito obrigada. Oh, Luna. Eu encontrei a sua caneta. Pronto, Luna. Professora, muito obrigada. Eu gosto muito dessa caneta. Luna, aqui disse que o seu peixe não está triste. Na verdade, ele vai ter peixinho. Que legal, Toshi. Então quer dizer que eu vou ter uma família de peixes? Ai, que legal. Pessoal, bom, eu queria agradecer vocês. Hoje eu aprendi uma coisa muito importante. É ótimo ajudar os outros, mas também é muito importante aprender a cuidar de mim mesma. E o mais incrível é que quando ajudamos os outros, eles sempre estarão prontos para nos ajudar quando precisarmos. É verdade. E eu também aprendi algo. Não é porque você é inteligente que você não tem amigos. Na verdade, você pode usar a sua inteligência para ajudar os outros e fazer amigos. É verdade, Toshi. E eu aprendi que ser tímida não é uma barreira para se expressar ou para fazer amigos. Na verdade, tudo o que você precisa é de um pouco de coragem e apoio dos seus amigos. Crianças, e eu aprendi que ser diferente não é algo tão ruim assim. Aliás, se torna até mais interessante. E que os alunos vão me aceitar do jeito que eu sou. Principalmente se eu estiver disposta a fazer mudanças. Ok, gente. Agora eu vou correndo para casa. Assim eu já treino para a corrida de educação física. E ainda vai dar tempo de ajudar a mamãe a fazer biscoitos para caridade. Tchau, né? Você consegue. Vejo vocês amanhã. É, crianças. Parece que consegui mais. Legal. Ronaldo Souza Criações. O sonho é criar para sempre.